E é triste, os malanginos não se sentem bem na comunidade de cachocos, os cachocos não se sentem bem na comunidade de solanos, os solanos não se sentem bem na comunidade de bacongos e nós estamos aqui misturados, mas não estamos juntos. Eles perguntam sempre de onde viemos, mas isso tá visível com a luz do sol. Erguemos alto a bandeira de um povo só, e vai pra baixo tudo que nos separa. Tô assim, bundu, sopa cama, sop momuila, soquim bundu, bundu. Kyo cu, kyo cu, soque con gozonga nela, soya nega pantu, eu sou preto. O tombe, 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 Na ilha do Porto Sul, vamos todos tocar, indo em seguida. Mãe a rouba onde eu quero Sev undergradu resolution. Mãe a rouba onde eu quero que ela, que foi queEPCMES. Mãe a rouba onde eu quero, que é o tombe, que é o tombe que eu quero comida, que eu quero que ela para eles. This is Africa This is our moment This is our moment